Música 8 de março é conhecido como o Dia Internacional da Mulher. Nos dias de hoje, a busca pela igualdade de gênero ainda é a principal causa pela luta do direito das mulheres. A Universidade Federal de Santa Maria se posiciona com o propósito de acolher, apoiar e entender os coletivos que defendem essa causa. A jornada do mês da mulher, de março, ela se dá numa ideia não de um evento da Universidade, mas sim de um evento da coletividade, dos diversos coletivos, entidades de classe que estão representados. São 23 grupos hoje que têm se articulado em torno de uma nova construção, de uma nova cultura e de uma nova relação com a Universidade. Qual seria? Essa relação seria não de uma Universidade provedora, de uma Universidade que faz, que manda, que determina e os outros seguem. Ao contrário, o que a Universidade tem procurado construir agora, dentro dessa nova lógica, é um princípio de que a gente faça junto. Que a Universidade não seja a protagonista para que os outros sigam, mas que a Universidade seja parceira, e, nesse caso, a pró-reitoria de extensão tem se orientado nessa lógica, nessa política pedagógica, que é a orientação da própria gestão da Universidade, da gestão do professor Bruno, do professor Baiar, não é um princípio de trabalhar fazendo para, mas sim um princípio de trabalhar fazendo com, porque nós não podemos perder de vista que o eixo central nosso é a educação. O nosso, tudo que nós fazemos na Universidade só tem sentido se nós fizermos para a educação. Ângela Souza de Lima faz parte do coletivo Marias Bonitas Fazendo História, e ressalta a importância do apoio que recebem. A Universidade, enquanto pró-reitoria de extensão, estar apoiando essa nossa jornada é uma conquista no que diz respeito a levar a extensão até a comunidade, porque, como nós lutamos há muitos anos, os movimentos sociais lutam por uma universidade democrática, popular, participativa, estar levando todo esse conhecimento gerado aqui para as comunidades é de extrema importância, até porque lutamos para que também a comunidade esteja aqui dentro, que essa universidade seja mais diversa, mostre realmente que temos negros, índios, pobres, somos diversos e queremos essa universidade diversa, popular, como é o povo brasileiro. A primeira jornada de lutas das mulheres acontece no dia 8 de março na Praça Saldanha Marim. As atividades começam às 14 horas e dão início a uma série de eventos que vão se estender por todo o mês de março. Ainda representando os coletivos, Melissa Stenck, que participa do GT de Mulheres Trabalhadoras, fala sobre a proposta da jornada. A proposta da primeira jornada de luta das mulheres aqui em Santa Maria é exatamente visibilizar a situação das mulheres e por que as mulheres lutam. Então, as mulheres auto-organizadas em coletivos, movimentos e algumas entidades lutam pela igualdade política e social, que já é uma bandeira que não é de hoje, não é nova, é uma bandeira que já vem, é secular. O Dia Internacional de Luta das Mulheres tem mais de 100 anos, começou em 1911. Então, até hoje, muitas das bandeiras desses movimentos femininos e feministas ainda não foram alcançados. Então, o que nós queremos nessa jornada, que é uma jornada ampla, que inicia no dia 8 e vai até o dia 31 de março, é exatamente da visibilidade à luta e ao trabalho que esses coletivos e movimentos sociais fazem aqui na cidade de Santa Maria. Então, dia 8, para além das flores, queremos respeito. Esse foi o tema que nós escolhemos em consciência entre todos os coletivos, que, apesar de termos algumas diferenças programáticas e de métodos de atuação, conseguimos convergir aquilo que é consenso entre todos, a pauta em comum, e conseguimos, então, construir essa atividade, essa primeira jornada, que vai ser um pontapé inicial, provavelmente terá continuidade nos próximos meses, nos próximos anos. A gente sempre tentando agregar mais mulheres para essa nossa luta, tanto mulheres urbanas, quanto mulheres rurais, camponesas, mulheres da periferia, mulheres do centro. Queremos todas as mulheres, a maior diversidade possível nessa luta com a gente, homens também, que queiram lutar com as mulheres lado a lado, mas sempre procurando um protagonismo das mulheres nessa luta e nessa visibilidade para a comunidade, para a sociedade, do trabalho mesmo, da militância que a gente faz no dia a dia. A programação pode ser acompanhada na página do Facebook da Primeira Jornada de Lutas das Mulheres. Mais informações pelo telefone 3220-8218.